Você provavelmente gosta de algum animal e talvez até já tenha se perguntado se existe alguma espécie gigante ou pequenina dele. Acontece que muitas das perguntas relacionadas a animais e seus tamanhos, em algum momento, envolvem a Amazônia. Um exemplo é o sagui pigmeu, considerado a menor espécie de símio do mundo. Também conhecido como sagui rionzinho, esse macaquinho foi descoberto pela primeira vez em 1823 pelo naturalista alemão Johann Spitz. De acordo com estudos, o pequenino possui cerca de 15 centímetros de comprimento e pode pesar até 130 gramas. Os sagui pigmeus são encontrados na Floresta Amazônica Internacional, no Brasil, Colômbia, Peru e Equador. Eles se alimentam principalmente de insetos e aracnídeos, mas também de frutas, folhas e seiva. São animais dionos e arbóreos que se movem silenciosamente dentro da floresta, geralmente próximos aos rios, podendo apresentar uma alta densidade nestes habitats. Os primatas permanecem no território até que os alimentos se esgotem. Quando isso ocorre, eles vão para outras áreas, migrando de meio e um quilômetro por vez, sempre em bandos. A espécie é considerada monogâmica, na qual, as fêmeas adultas e subadultas são maiores que os machos. Os nascimentos acontecem duas vezes por ano tendo de um a três filhotes, entretanto o nascimento de gêmeos é frequente. Os filhotes deixam de ser amamentados quando atingem três meses de idade e com seis meses já são considerados independentes. Deixe seu like e inscreva-se no canal. O seu apoio ajuda muito e é muito importante para nós.